Você relata granulações tóxicas no líquor? 67% dos colegas colocaram não e 33% sim. Veja, pessoal, no líquido cefalo-raqueano a gente não tem a dinâmica de resposta celular e o raciocínio assim como no hemograma. Então, nós não vamos ter a esquerda, nem a direita, nem granulações tóxicas e nem vacualizações. E por que isso? Porque o gradiente e o comportamento do líquor é diferente. Então, anota aí no seu dia a dia. Não temos isso no líquido cefalo-raqueano e isso não indica nenhuma severidade em relação a nenhum tipo de infecção. Então, não é relatado profissionalmente no líquor, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí